Fala pessoal, tudo bem? Vocês já devem ter visto, talvez, um primeiro vídeo aí que eu tive problema com a bomba d'água da Shadow 600, né? Isso que ela tá só com 68 mil quilômetros originais. Tem algumas motos aí que passam dos 120 mil e não incomoda. Talvez pelo fato da minha ter ficado muito tempo parada uma época, isso pode ter agravado, né? Então ela começou a vazar, a gerar um apitinho e tal. Começou com um apito, né? Porque ela subiu de vez em quando, só em marcha lenta. Depois de um tempo, quando você parava, que a pressão tava um pouco maior, ela vazava ali pela parte do respiro. Acredito, pela parte do selo. Até então eu ia só completando o fluido. Aí chegou um certo momento, um certo dia, que provavelmente deve ter ficado com ar na tubulação e ela chegou a acender a luz da temperatura. Então é um sinal que deve estar com ar na tubulação, né? Então já não teve mais escapatória a não ser retirar a bomba. A gente tinha algumas opções. Comprar uma bomba nova no Mercado Livre, que está extremamente cara e a gente já nem sabe se ela é original ou se não é original. Ou retirar a nossa e mandar remanufaturar, tá bom? Pesquisando muito na internet, eu vi o pessoal falando muito sobre a Real Bombas, que é em São Paulo. Acho que a maioria de vocês que tem esse problema já deve ter ouvido falar nessa empresa. Eu fiquei com receio de tirar a minha bomba e mandar pra eles. A minha tá bem novinha, ela tá bem cuidada. E acabei comprando uma usada de OLX, Mercado Livre, enfim. Achei que ela tava bonita e comprei uma usada. Pra quê também? Como dá muito trabalho pra baixar o motor, enfim, trocar ali, que eu nem sei como é que eu vou fazer ainda. Afinal, vamos fazer em casa. Eu queria ter uma pronta pra tirar a antiga e já encaixar a outra ali, né? Pra não ter que deixar a moto desmontada. E meu receio, o que que era? Mandar essa bomba lá pra Real Bombas e essa bomba sumir. Eu tenho esse medo, sabe? Mas eles, a princípio, muito sérios. Mandei minha bomba usada, a bomba que eu comprei, né? Nos sites de compra. Se vocês verem o vídeo anterior, vocês vão ver certinho como é que ela estava. Depois eu até coloco um pedacinho desse vídeo aqui pra vocês. Pra vocês verem o antes e o depois. Mandei lá pra Real. Vocês podem ver que volta com uma caixa toda personalizada deles. Então, uma empresa bem estruturada aí a princípio. Beleza. Quando eu mandei pra lá, mandei via Sedex. Chegou, partindo de Curitiba, chegou em São Paulo no dia seguinte já. E deixo uma dica. Eu sempre mando com o valor declarado. Nem que seja simbólico, pra que tenha um seguro. Às vezes o correio anda complicado, né? Essas perdas de mercadoria, mercadoria que fica parada. Então, quando você coloca um valor no seguro, parece que eles são mais cuidadosos. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a bomba veio assim. Enroladinha num plástico bolha. Beleza. Como eu falei, é legal ver o antes e depois. Vou deixar só um pedacinho do vídeo aí pra vocês verem a sequência. Mas tem o vídeo integral de como é que eu peguei a bomba e como é que ela estava. Então, ela retornou assim pra mim. Eu acho que foi feita uma lavagem, né? Uma limpeza, talvez. Não sei. Com pó de areia ou algo semelhante. E foi feita uma ligeira pintura, provavelmente, sobre ela. Veio um selinho de garantia. A princípio, acho que a garantia deles é de seis meses. É uma garantia bem simbólica, na verdade, né? Porque eu espero que dure muito mais de seis meses. O conserto da bomba varia, né? Se você precisa trocar o rotor dela, dependendo do que precisa ser feito. Essa aqui que eu comprei, ela estava com um pequeno quebradinho aqui, ó. Acho que o rapaz andou batendo numa lombada. Afinal, a shadow é baixa, né? Alguma coisa semelhante. E fez uma pequena quebra. Mas, segundo o pessoal da Real Bombas, isso aqui não vai interferir na vedação. Beleza? Então, ela está dessa forma. Está bem bonita por fora, assim, no geral, né? Acredito que a minha bomba d'água, ela estava vazando por esse orifício aqui. Beleza? Que é tipo um respiro. Focou? Focou. Então, esse orifício. Vamos abrir ela aqui pra vocês verem a interna. No outro vídeo, eu já mostrei como é que era a interna da bomba. Mas, é legal vocês verem agora ela reformada. Como é que ela ficou, né? E, mais importante ainda do que a beleza, vamos ver depois que eu colocar na moto, né? Se o vazamento vai parar, isso eu não vou ter nenhum problema. Que é o mais importante, até por sinal. Porque sujar, depois ela vai sujar mesmo. Não tem escapatória. Mas, é legal você ter uma bomba refeita, assim, bonitinha. Então, ela está aqui. Tem umas sujeirinhas ali no rotor, que eu não sei por que que estão ali. Parece um óleo, uma coisa presa. Pois, acho que isso aqui, provavelmente, eu vou limpar. Porque, é. É um pó, um óleo, sei lá. No meu vídeo anterior, eu falei que isso aqui era pesado de girar. Até mostrei pra vocês girando com uma chave de fenda. Mas, quando você gira aqui pelo rotor, né? Afinal, fica bem mais fácil, bem mais leve. Beleza? Então, aqui tem uma pressão razoável. Mas, você consegue girar de maneira tranquila. Esse eixo é preso lá no eixo do motor. E, daí, faz com que circule essa aleta. Como eu não precisei trocar esse rotor aqui da minha, porque, a princípio, estava bonito. Aí, o valor do conserto saiu mais baixo. Mas, varia em torno de uns 450, 500, mais o frete de retorno. Beleza, pessoal? Então, essa é a apresentação da bomba. Retornando lá da Real Bombas. Então, a princípio, bacana. Espero que dê tudo certo. E, depois que eu conseguir trocar aí da moto, eu passo pra vocês um feedback de como é que ficou o funcionamento. Se deu tudo certo, se não teve vazamento, se atendeu a expectativa. Beleza? Então, mandou lá pro conserto. Em um, dois dias, tua bomba tá aí de novo. Um abraço. Até breve. E aí, depois... O que é isso?